fala pessoal bem vindos aí ao canal natureza em casa é aqui com mais um vídeo é que vocês podem ver aqui hoje é um pé de acerola a gente vai fazer a poda nele e assim a respeito desse respeito de acerola a gente vê umas folhas amareladas que é que isso significa que está com falta de nitrogênio então foi que já foi começou aqui já começou a fazer essa correção com o café a gente já pode ver aí nós começou a colocar mas pra complementar tem que ser feita a poda pra que essa poda apesar de o pé de acerola já está começando a aflorar a gente pode pode pegar aqui uma já vai nasceu frutinha aí vocês vocês podem ver né porém a planta estava está fraca tá suscetíveis a pragas a formigas a outras coisas então pessoal a gente vai tentar deixar ele aqui aqui o mais é copado é possível ou seja deixando a luz solar pegar em todas as partes da planta e lógico tirar aqueles galhos que estão secos que estão podres ou seja deixar da melhor forma para aqui produzir bons frutos então pessoal é porque fazer a poda na frutífera seja qual for para renovar as folhas os os galhos para ele ficar mais forte para combater as pragas e hoje com os principais é para os raios solares é penetrarem em todo o local vou cantar aqui fazendo a poda já já eu vou mostrar é já concluído e aqui vou a gente vai fazer o aplicar a gente vai fazer a aplicação de água com detergente para que para já combater algumas praguinhas que tem aqui é então pessoal tá concluído aqui ó a poda do pé de acerola vocês veem agora que ele está mais aberto para receber as luzes solares para complementar isso aqui esse tratamento para fortalecer a planta os nitrogênios vou começar a fazer essa essa aplicação é pessoal e interessante aqui é que a gente está numa casa aqui o muro não é grande mas é muito importante você ter uma árvore em casa para que para ajudar o meio ambiente a ter mais um mais plantas né e lógico você tem uma fruta natural aqui no quintal de casa você vai vai tratando e vai colher os frutos então tô fazendo aqui a borrifação água e água e de teijão próximos vídeos vocês vão ver que vou fazer com ele com frutos aqui viu então você está aí vendo o vídeo deixe um like aí se inscreva-se aí no canal para nos incentivarmos a fazer mais vídeos canal natureza em casa forte abraço aí para todos vocês vamos lembrando pessoal para fazer a aplicação desse detergente com água seja não só na cerola né mas frutíferas lembrar que tem que ser feito ou no pôr do sol a tardezinha ou pela manhã porque se você fizer no horário que não seja esse corre risco aí de queimar a planta aliás até de matar a sua planta suas ponta please caro 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 caro